Fala Zezé, bom dia cara. Eu tô pensando aqui, se já for acertar o salário aí. Fala Zezé, bom dia cara. Deixa eu te falar uma coisa. Sei que tá correndo atrás Vê se não consegue, pelo menos Esses, outros, 60% E aí nem precisa ter bicho pra ganhar Tá louco se a gente não ganha do CSA Barba, cabelo e bigode Fala Zezé, bom dia cara. A obrigação é ganhar esse jogo Não falei com ninguém do time Mas tô falando por mim Esses, outros, 60% Uma motivação a mais Para a gente Tá louco se a gente Não ganhar do CSA Barba, cabelo e bigode